Boa tarde, boa noite, a qualquer hora que aqui você aparecer, seja muito bem-vinda. Se não é inscrita no canal, se inscreva no canal, nos dê uma força na plataforma aqui. E hoje nós estamos de ponto cruz novamente, a nossa rainha do ponto cruz aqui tá abordando muito para o final de semana, muita encomenda, por isso que nós duas estamos meio sumida. Hoje é o dia das toalhas de mão, as toalhas de lavabo, as toalhas de bolsa, dependendo da região do Brasil, a gente chama elas de nomes diferentes, né? Aqui está, a toalha bege, trabalhada com amarelo e dois tons de verde, finalizado com passafita e tira bordada, olha que delicadeza. Temos a flor, também trabalhada na toalha branca, são toalhas caneladas de primeira qualidade, de primeira linha, e vem também o bege, trabalhado com azul, com azul royal e o azul médio e o verde água. Olha que maravilha. Finalizando com a flor, trabalhada em outro sentido, no rosa, com verde água, toalha de rosto. Esta aqui já é uma toalha de rosto, viu meninas? E minha mãe finalizou com a tira gripe, olha que maravilha. Show de bola. Aqui está registrado o trabalho dos bordados das toalhas em ponto cruz para o final de ano, e espero que retornaremos em breve, e se você não é inscrito, retorna a dizer, se inscreva, nos prestigie, deixe o seu comentário, porque é muito importante para nós a sua presença aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau.